Música Galera, aqui é o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente Crash Band Cult, rapaziada Vamos continuar aqui o nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, rapaziada, bastante comentário Comentem bastante se vocês estão gostando da série, galera E vamos aqui continuar da onde a gente parou, beleza? Então a gente jogou o último aqui, viemos para cá E vamos aqui, ó Palu, palu Palu, 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 nome da tela Palu, 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 vamos lá, vamos ver o que é esse palu, palu Ih, deve ser o chefe, será que é o chefe da tela, velho? O cara tá dormindo, hein? Ih, acordou Ih, pelo jeito é o chefe Como que se bate nele? Ah, tem que pular em cima da cabeça dele, beleza Aí, pula Pula Toma Ele tá mostrando um bumbum ali, hein, velho Ai 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 Toma Ih, tá mostrando traseira, hein, parque Opa Tá mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Toma Ah, tamo bem demais Tamo jogando bem demais Contra o palu, palu, palu Ih, eu morri Ah, eu tava tão bem, velho Vocês viram, eu tô com isso de vida agora Eu tava tão bem, mano Oh, louco, mano Como que eu morri agora? Não sei, velho Não sei Boa 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 Toma Só mais um Só mais um Ai 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 Ai, vacilei Ai 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 Toma Ah, mano Como que eu morri, velho Como que eu morri? Agora eu não entendi, rapaziada Porque foi certinho, mano Foi certinho, ó Acertei nele, mano Não entendi como que eu morri Agora sim eu vacilei Eu pulei antes Mano, eu já perdi Mano, eu já perdi quatro vidas já nele Mas eu não entendi como que eu morri Duas das quatro, velho Toma, bobão Olé 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 Toma Mais dois golpes Toma Agora ele tá bravo Toma Conseguimos Boa Derrotamos o primeiro chefe Bom O primeiro já foi Ufa Beleza Vamos seguindo aqui Vamos seguindo O Palu Palu Já foi Vamos vir pra cá Vamos vir nessa tela aqui Ver o que se trata Aqui é pra jogar com ela É isso? Não entendi Ah, agora eu posso jogar com ela Tá os dois personagens ali Acho que nessa tela Mas como que eu faço pra ir nessa tela? Não, não Não entendi Beleza De qualquer forma Vamos vir aqui Acho que dá pra gente Escolher Entre jogar com ele Ou com ela Não entendi direito A vida Pra gente ver Vamos prosseguindo aqui A nossa A nossa fase Velho Se tem alguma coisa pra cá Não Já pegamos o rostinho dela Aquela carinha Ok Ah, velho Tinha lá em cima Opa Mas dá pra pegar ainda Boa Continue Checkpoint Eita Agora quer duas Ai, ai Não vou não Senão vai explodir Tudo ali A bagaça E a gente vai morrer E a gente não quer Morrer Cheguei tartaruguinha Beleza Checkpoint Volta aqui Que bagulho anda, mano Boa Estamos indo bem Ah, velho Eu quis ir muito rápido Mano Quis ir muito rápido De novo Quis ir muito rápido, né Vamos lá Calma Muita hora nessa Calma Boa Ai, é só ir de boa, velho Você consegue, mano É só ir na calma Boa Vamos pular aqui, ó Ok Ai, 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 ai Beleza Habilitamos aqui O bônus Vamos aqui Tentar pegar Essa tela bônus Rapaziada Boa 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 Ae Correto Eu destruí Todas as caixas Como eu não consegui Destruir todas as caixas Então Ganhei uma vida Pelo menos Não Dei sorte Demais agora, velho Ah, mano Que mentira Que esse bicho Me pegou, mano É sério Boa Boa Peguei uma cara Caramba As caixas estão começando A ficar mais longas E mais complicadas, hein Boa Faltou caixa pra caramba, velho Pra gente pegar ainda, velho Ó Mas pelo menos passamos Tá a goça Arregaçou Arregaçou ele, velho Eu não entendi Esse final Dessas caixas caindo O que significa, velho Essa caixa que a gente pegou Essa caixa que faltou A gente pegar Beleza Vamos vir aqui Vamos continuar Na fase aqui Mas foi engraçado Vamos lá Beleza Tô me indo bem Tô me indo bem, velho Tô morrendo A maioria das vezes Tá morrendo Ih, agora com Já tá morrendo, velho Bobo Uma morte boba, velho Na maioria das vezes É tudo morte Ih Nossa Arregaçou o crash, velho Vamos lá Ele tem três vidas Só agora, mano Caramba, velho Tá morrendo demais, mano Mas a maioria Como eu falei, velho É tudo morte besta, mano Peguei uma vida Pelo menos agora Mano, é muito ruim Jogar com ele, mano Controlar esse bicho, mano E ainda mais Esses caras que é atrapalhando Ah, velho Vai complicar a gente Esses caras atrapalhando, hein, mano Ai, minhas vidas Ai, minhas vidas Tá acabando Só tem duas, velho Eu não sei o que eu vou fazer, não, mano Se acabar Vai dar ruim pra nós Mano Se acabar Vai dar ruim pra... Beleza? Rapaziada Eu só tenho duas vidas Rapaziada Tá complicado aqui, mano Ah, velho Sai de brincadeira Com esses caras, mano A gente não tá conseguindo... Vai Uma vida, mano Uma vida Uma vida, rapaziada A gente tem essa chance agora Pra tentar passar Se não A gente tá ferrado Olé Opa Ganhamos uma vida Ai, caramba Velho é treta, mano Essas aqui, mano Ai Ah, mano Eu tava no finalzinho Que mentira Velho Eu tenho uma vida, mano Se eu não conseguir passar Agora já era, velho Vocês entendem isso, mano Opa Ganhei uma vida Mano É divertido É legal É legal O jogo Mano Eu gosto Mano Mano De novo Esse cara Velho Uma vida A gente tem, mano Velho A gente tem uma vida, mano É agora, velho Será que você vai conseguir Passar na última vida, mano? Ah, vai Tomar banho, mano Zero vida É a última, velho É a chance que a gente tem De passar agora Se a gente não conseguir Já era Ganhamos uma vida Mano A gente Velho Tá osso aqui, velho A gente tá ganhando Uma vida aqui, mano O problema é esse último Carinha aqui, mano Esse último carinha aqui Tá trolando a gente, velho Ah, vai tomar banho, mano Olha isso Como que a gente vai Passar dele, velho Zero vida Como que a gente vai Passar do último cara, mano O último cara Que tá complicando As coisas pra gente, velho Esse aqui, ó Opa, passamos Mano Passamos Com a última vida, velho Caramba, mano Na última vida A gente conseguiu Passar, velho Rapaz Tá tenso Vamos seguir aqui Vamos seguir aqui Ufa Olha Que dá pra gente Trocar de personagem Vamos com ela Uma vez Pra ver como Que é jogar com ela Beleza Vamos aqui Já pegamos Uma carinha Ai, não dá Pra pegar Pra ter subido Em cima dele Mas beleza Ah, que mentira, velho Eu bati nele, mano Por que não acertou? Ah, de novo Vacilei, né, mano Vamos lá As telas estão ficando Cada vez mais difíceis Calma Checkpoint Beleza Segunda carinha Ai, cai não Cai não Cai Cai Boa Boa, tamo indo bem Ai Estamos indo bem Eu acho Boa Boa Calma, calma Ai, cai Ai Boa, checkpoint Vamos esperar Que o negócio Subir, né, velho Porque Seu verme Calma, calma Tem que bater no fogo E ir Calma, calma Vamos tentar Vamos tentar aqui Agora Ai, temos Estamos indo bem Estamos indo bem Estamos indo bem Pegamos Vamos pra tela bônus Pra fase bônus, né Ufa Não, velho Não acredito Que eu não peguei Mano, eu tô precisando Daquela vida, velho Eu vou de novo, mano Tô precisando Daquela vida, mano Boa Aê Falei Eu tava precisando Daquela vida, mano Tô com cinco vidas Beleza Vamos até aqui Beleza Estamos indo bem Até agora Boa Consegui pegar Uma cara Daquela Que vai me proteger Checkpoint Finalmente Ai Ai Não Queimei Só não morri Porque eu peguei Aquela carinha, velho Então dei muita sorte Quase que eu morria, velho Calma Calma Calma, calma Ai Pula Ah, velho Eu tenho que chegar um pouquinho mais perto Beleza Beleza Boa Boa Ai Boa Muita hora Muita nessa calma Calma Ai Eu já ia no fogo, mano Esperar um pouco Ah Fui Boa Checkpoint Mano Tô com duas vidas Ah Ah Pela telas 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 Tão difícil Tim Eu não acredito Não, não vai Pula Boa, ganhei uma vida Duas vidas, não, uma vida Sei lá quantas vidas eu dei Ai, tô quase Acho que eu devo estar chegando perto do final, mano Velho, essas telas estão muito difíceis Mano, era o Mano, tava quase chegando do outro lado Eu não acredito, velho Não vou nada Agora eu vou Não vou nada Agora eu vou Vai Boa Ah, não foi vida, velho Fui de vida Cala, vou esperar agora Não vou com tanta pressa assim não Olha aí, eu quase rodava agora Ai Boa Cara, que difícil, mano Nessa tela aqui Longa Além de difícil Longa Opa Olha o monte de vida É sério isso tudo de vida? Acho lindo É pra compensador de cabeça Que a gente tá tendo, né? Só pode Que sorte Beleza Pelo menos não cair lá embaixo Poxa Tô no lucro Senão eu ia ter que voltar do check-point lá atrás, mano Vamos focar aqui, ó Mano, tá de brincadeira Focar aí de novo? Caramba, rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa tela difícil aqui, velho Não, 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 não Mano, esse jogo tá me trollando, velho Na boa Só pode, velho Caramba, mano Só pode, velho Tá fazendo a boa Vamos passar A gente vai passar Dessa tela, velho Aê Finalmente Finalmente Conseguimos passar, hein Ufa Difícil demais, velho Rapaz Que tela difícil, galera Eita Abriu alguma coisa aqui Vamos ter que ir, né? Vamos lá Vamos nessa aqui Antes de encerrar Vamos mais uma aqui Mais essa daqui Pra encerrar o vídeo, velho Já começamos ganhando uma vida Isso é ótimo Ficar ligeiro com os peixes Beleza Beleza Vamos esperar o barquinho Vim aqui, ó Ufa Quase que eu caia na água Ficar ligeiro Que é tudo aí, ó Boa Checkpoint Boa Ai, cai na água Tem medo d'água, filho Ah, mano Que mentira Mano, a água Tá muito bonita Desse jogo, velho Calma, vou esperar ele Fechar a boca Aí eu vou Opa, uma vida Ai Pula Apertei sem querer o start Ah, velho Me atrapalhou Apertei sem querer o start Mano Vamos ter que ir de novo Olha, quase que eu caia Boa Boa Vem, barquinho Que demora Sai daí, machacinho Sai daí Ai, deu certo Checkpoint Consigo o checkpoint Mano, a tela tá mais difícil E mais longa Ai, me pegou a Piranha Mano, não tô entendendo aqui O esquema pra passar Dessa difícil Vou ficar rodando Ai 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 Vem uma vida Boa Pelo menos isso, né Não, não, não Volta Eu já tava rindo Boa Habilitamos aqui A fase bônus Velho Pelo jeito Estamos na metade Da tela ainda Por cima Por cima Aê Duas vidas Boa Vemos duas vidas Velho Estamos com cinco Não Não Eu fiz uma merda Dessa Boa Venha mais uma vida Voltamos aí Cinco Boa Opa Chegamos no final da tela Aê Beleza Chegamos no final Da tela Vai tomar o mundo Beleza Rapaziada Chegamos aqui No final da tela Eu vou encerrando O vídeo por aqui Velho Tá complicado Aqui as telas A partir de agora Tá ficando bem mais difícil Então deixa no comentário Se vocês estão gostando Da série Rapaziada Muito obrigado Por tudo Acho que o próximo É um chefe Tá escrito ali Reaper Room Beleza Eu vou ficando por aqui Valeu Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau